Bom dia, nós estamos aqui hoje para hoje apresentar um novo treino que pode ser feito em campo. Deste modo, conseguimos se dar uma zona de conforto sem o fazer. Por isso, ter frio, pacificado, não ir ao ginado, já não desculpa. Decidimos o nosso treino em três partes, exercitando vários músculos cada vez. Cada pessoa deve treinar cerca de 30 minutos por dia e aconselhamos vivamente a fazer o exercício com música, de modo a torná-lo mais agradável. Para o nosso treino, treinando os peitorais. O treino que temos programado para estes músculos é constituído por uma sequência de três tipos de flexões que eu vou mostrar. Primeiro, temos as flexões dos braços apertados, em que vai-se abaixo, mantendo um ângulo de 90 graus. nos cotovelos. Depois, temos as flexões com os pés em cima. Depois, os braços igual aos dos braços apertados. E faz-se uma flexão com o pé num banco ou numa superfície superior. Por último, temos as flexões com os braços juntos ao corpo, que é assim. É o que os cotovelos têm de fazer um ângulo inferior a 90 graus. Para quem tem mais dificuldades, pode, em vez de se apoiar nos pés, apoiar-se nos joelhos. Por exemplo. Na segunda parte do treino, vamos treinar os músculos dos glúteos, das pernas e dos braços. No banco, apoiando na mesma os joelhos, e com as cotovelas juntos ao corpo igual. Na segunda parte do treino, vamos treinar os músculos dos glúteos, das pernas e dos abdominais. Para isso, elevarmos uma classe de exercícios que consiste em dois tipos de agraçamentos e dois tipos de abdominais. Primeiros agachamentos, em que os joelhos têm que alinhá-los para os pais, e fazer uma pequena função, em que os joelhos têm que alinhá-los para os pais. Agachamentos na parte do sofó, que consiste em, se for um cara de cima do sofó, e fazer um agachamento. Seguir os abdominais, normais, e os abdominais pelas pernas do sofó. E os abdominais pelas pernas do sofó. Segundo exercícios, subir-se as escadas, também podem reforçar as músicas das pernas. Nesta parte do treino, vamos mostrar como treinar os músculos dos homens, os bíceps e os bíceps. Para isso, vamos estudar dois exercícios. Um consiste em pegarmos as mãos no sofá, pôr os pés no chão, e um a fazer uma seleção com os braços, sem tocar o corpo no chão. Agora, o exercício consiste em pôr um apoio à metade de um peço com o apoio das mãos. No fim do treino, nós compramos já fazer a minha linha. Preto ao fundo. No fim do treino, não faz pra nós. Agora tu faça o que Ian disse, Agora tu faz o que ele disse, Agora tu faz o que eles disse, Agora tu faz o que eles disse, Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti